A semana passada vinha os pessoal aqui na aldeia Sauré Maimban, né, os pessoal da Fumai, para trazer essa informação para a gente, para a comunidade, dizendo que a força nacional estava vindo e eles chegavam até aqui. E botou a gente na parede, tipo assim, humilhando, sem a gente poder sair para canto nenhum. O pessoal assustado, né. Então, para nós é muito preocupante. A comunidade estava assustada com isso. Eles estivem parados com um helicóptero aqui, querendo assustar os pessoal da comunidade, né. Passaram meia hora aqui, parados, querendo posar. E aí passava para o outro lado da imagem de cima, passava para a imagem do lado do rio Tapajós. Então, isso parece que eles estavam pensando que ia assustar a comunidade, né. Ver assim as comunidades correndo com o mato. Acho que é isso que eles estavam pensando em fazer. O governo não tem mais compromisso com os povos indígenas, com o Brasil. Então, isso para nós é o começo. O governo não está respeitando mais os povos indígenas. Não está respeitando mais a decisão dos indígenas. Porque no Jacareacanga foi decidido que vai ter a reunião de A10, aonde foi o governante foi avisado. Então, antes disso, ele não podia entrar com a pesquisa nenhuma. E eles quebraram a própria regra deles. Isso, para nós, é o que é respeito. Por isso que a gente está aqui, agora unido, né, com os povos indígenas, tudo alto. E o médio, né, todo mundo está aqui. Para a gente, o que a gente vai fazer com isso também. Tomar uma decisão, né, para que encontre os parceiros que possam ajudar a gente também.